Olá turma, tudo beleza? Bem, dando continuidade às moedas comemorativas da segunda família do plano real, eu venho trazendo hoje a moeda do centenário do Juscelino Kubitschek, conhecida como moeda JK. Em seu anverso, nós podemos perceber a imagem do Juscelino Kubitschek e a inscrição centenário de Juscelino Kubitschek. Além do desenho alusivo às colunas do Palácio do Alvorada, uma das construções mais representativas da cidade de Brasília. O slogan do governo do JK era 50 anos em cinco. Ele inicia o processo de industrialização do nosso país, ok? Essa moeda é uma moeda que tem o valor facial de um real, ela é do ano de 2002, ela tem 7 gramas de peso, o diâmetro é de 27 milímetros, a composição básica de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel. A borda é serrilhada, é uma concepção e um projeto do Banco Central do Brasil e da Casa da Moeda do Brasil e teve a tiragem de 50 milhões de unidades. no seu reverso nós podemos perceber o valor de face, um real, o ano 2002, a alusão ao Pavilhão da República, o Cruzeiro do Sul e a arte indígena Marajoara na borda. Juscelino Kubitschek foi o 21º presidente do Brasil. Ele era médico e oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, foi deputado federal por Minas Gerais, foi governador de Minas Gerais e presidente da República. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1902. Morreu no dia 22 de agosto de 1976. E no ano de 2002 foi comemorado o seu centenário. Ok? Então essas são as informações da moeda e agora nós vamos saber o seu valor, o valor de catálogo. Estou aqui com o catálogo amigo do autor Maurício Porto Moreira, 4ª edição, ano de 2022. Então vamos lá. A moeda do JK de 2002 com a tiragem de 50 milhões de unidades. No estado MBC ela está valendo R$ 5,00. No estado Soberba ela está valendo R$ 35,00. E no estado Flor de Cunho ela vale R$ 110,00. Vale lembrar que os valores de catálogo, eles são os valores referenciais. Ok? A transação comercial ela pode se dar por valores inferiores ao valor do catálogo ou valores superiores ao valor do catálogo. É um valor referencial, é um valor de base. Ok? Então é isso galera. Eu fico por aqui e peço que você ajude o canal curtindo, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Nos ajude. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.